Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura assina a renovação do acordo de cooperação com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Refim habitacional possibilita renegociação de dívidas até 30 de maio. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Adelmo Leão assinou na tarde de ontem o convênio que renova a parceria entre o município e o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, para ações de padronização dos serviços prestados na rede municipal de saúde. A renovação do termo de cooperação contempla a retomada do projeto da planificação da atenção à saúde e aconteceu na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. Com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Adenilson Lima, e do presidente do CONAS e Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, entre outras autoridades. Com a parceria, a Secretaria Municipal de Saúde continuará na posição de Centro Colaborador do CONAS, colocando as inovações implementadas na cidade como referência em boas práticas para o país. Além disso, a rede municipal de saúde seguirá recebendo capacitação de facilitadores e tutores ligados ao órgão, incluindo técnicos do Ministério da Saúde e de outros municípios e estados. Prefeitura possibilita renegociação de dívidas pelo refim habitacional até 30 de maio. Quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais instituídos pelo município no passado, pode buscar atendimento junto à Secretaria Municipal de Habitação para efetuar a negociação. O prazo para os interessados aderirem ao refinanciamento, chamado de refim habitacional, termina em 30 de maio. Sancionado pelo prefeito Odelmo Leão, o refim habitacional concede descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas do Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, entre A Casa É Minha e PSH. Até o momento, o programa já possibilitou a renegociação de 357 contratos. O mutuário que deseja renegociar suas dívidas deverá procurar pessoalmente o setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação, que fica no térreo do Bloco 2, no Centro Administrativo. O atendimento é feito segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário agendamento prévio. Vem aí a Cão Minhada. O evento já é neste domingo, dia 17h, às 8h30 da manhã, no Parque Gávea. A Cão Minhada integra a programação especial da Prefeitura pelo Mês da Mulher e terá feira de adoção, atividades recreativas e doação de mudas. A entrada será pela Portaria 2 do Gávea, com acesso pela Alameda das Copaíbas. Por meio de ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Governo e Comunicação, a Prefeitura de Uberlândia abriu, na manhã de hoje, uma enquete para escolher o nome da raposinha do campo fêmea que chegou ao zoológico municipal esta semana. Até às 10h deste sábado, é possível votar em um dos quatro nomes pré-definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Gamora, Megan, Teios e Sierra. A votação está disponível no perfil oficial da Prefeitura no Instagram, arroba Prefeitura de Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau, tchau.